Oi pessoal, eu sou a Carol aqui do Entreterce e hoje eu vim conversar com vocês sobre a nova série do Netflix, Heartstopper, que vai estrear no dia 22 de abril e nossa gente, eu tô super ansiosa e eu sei que se você tá assistindo é porque você também tá. Então se você quer saber mais sobre o elenco, o enredo, onde assistir e outras informações interessantes aí sobre Heartstopper, continue então assistindo esse vídeo que eu tenho certeza que você vai curtir. Como eu disse, Heartstopper é uma nova série original da Netflix que vai estrear no dia 22 de abril lá na plataforma de streaming, ou seja, se você quiser assistir Heartstopper, é só dar uma passadinha lá pela Netflix que já vai estar disponível no dia 22. A história da série é inspirada em uma graphic novel de mesmo nome, né, que foi escrita e desenhada pela Alice Oseman e tem lançamento aqui no Brasil pela editora seguinte, né, eles estão traduzindo o título e até agora a gente tem três volumes lançados já aqui no Brasil e o quarto volume vai chegar ainda nesse ano também. Bem, é uma produção cheia de representatividade LGBT e o casal principal da série é um casal gay, né, o Charlie e o Nick. No enredo então a gente vai começar, né, conhecendo o Charlie, que é um garoto super tímido e que já sabe sobre a sexualidade dele e ele vai fazer uma amizade ali bem improvável com o Nick, que é um dos esportistas da escola. Inicialmente o Nick se identifica como hétero, mas depois, né, que ele começa a viver essa amizade que vai se transformando aí lentamente em um romance, né, com o Charlie, o Nick começa a questionar então a sua própria sexualidade. Então é uma história, né, cheia de amor, cheia de alta descoberta e nos quadrinhos pelo menos é bastante divertida a forma como eles tratam, mas também tem alguns momentos ali mais dramáticos, né, pra gente chorar um pouquinho também. Porque quem que não gosta de chorar com uma boa série barra graphic novel? A gente espera bastante fidelidade aí, né, com o material dos quadrinhos, mas como ainda não foi lançado não dá pra fazer, então eu não posso julgar isso aqui nesse vídeo. O que eu posso falar por enquanto é sobre o elenco, né, quem que vai interpretar então o Nick e o Charlie nessa nova série da Netflix. Quem vai fazer o Nick aí na nova série é o ator britânico Kit Conner, que já tem aí alguns projetos no seu currículo. Ele nasceu no ano de 2004 e segundo o perfil dele lá no IMDB, ele começou a atuar em 2013, né, quando ele ainda era criança. Dentre os principais projetos aí, né, que o Kid fez, a gente pode citar o filme Jogador Número 1, o filme A Sociedade Literária e a Torta de Cascas de Batata, o filme também Rocketman e a série His Dark Materials, que foi aí um grande sucesso de audiência e de crítica. Já o personagem do Charlie vai ser interpretado por um ator chamado Joe Locke e segundo o IMDB, né, o perfil desse ator, esse é o seu papel de estreia, ele ainda não fez nenhum outro filme ou série. Eu acho muito legal quando a Netflix dá essas oportunidades, assim, né, pra novos atores, sejam aqueles que nunca atuaram de fato ou pra aqueles, né, que já fizeram alguns filmes e séries, mas sempre como personagens secundários e na plataforma de streaming eles acabam tendo, né, oportunidade de serem protagonistas, de terem personagens de maior destaque e eu acho isso muito bacana, né, não só pela oportunidade pros atores, mas pra gente também de conhecer novos hosts, né. Mas então é isso, gente, esse foi o vídeo de hoje, só pra reforçar, Heartstopper chega na Netflix no dia 22 de abril, não se esqueçam de ir lá assistir e pra você não esquecer, né, você pode entrar já na plataforma de streaming, pesquisar por Heartstopper e ativar o sininho, né, que daí a Netflix te manda uma notificação no dia em que os episódios saírem pra você ser lembrado aí de começar a sua maratona, porque, gente, eu tô muito ansiosa pra ver essa série, eu tenho certeza que eu vou gostar, eu gostei muito das HQs e eu espero, né, que não façam besteira no live action. A gente sabe que adaptações nem sempre são tão boas assim, né, quanto o material de origem, mas eu particularmente tô apostando aí nessa nova versão audiovisual de Heartstopper, eu acho que vai ficar muito bacana e eu espero não me decepcionar, por favor, Netflix, não me decepciona. E se você gostou desse vídeo, não se esquece então de deixar o like e de se inscrever também aqui no canal do Entreter-se pra saber mais sobre outros filmes e séries muito legais que a gente sempre vem aqui indicar pra vocês. Eu sou a Carol, esse foi o vídeo de hoje, muito obrigada por terem assistido e até a próxima, gente. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho